Se as eleições fossem hoje, Dilma se tornaria já no primeiro turno a primeira mulher eleita presidente do Brasil. Mas muitas pessoas vão votar para... Tô bem indecisa. Não decidi ainda. Indecisa, completamente indecisa. Ainda são muitos os indecisos, principalmente para as eleições de deputados, governador e para o Senado. O que faria você decidir o seu voto agora? Propagandas mais sérias. Pessoas falando mais sérias. Porque tem muita brincadeira na televisão. Aí a sua cabeça dá um nó. É difícil. O que eu acho que ajudaria bastante decidir é um debate entre eles. Mas não tem. Sempre tem. Mas para presidente, mas para senador a gente não vê um debate cara a cara. Porque o que veicula na televisão não são propostas. São mais vote em mim, vote em mim. Não tem exatamente a proposta da campanha deles, que é o que está faltando para ver. Mas eu vou procurar. Nessas eleições para votar, será necessário levar, além do título de eleitor, também um documento com foto. Outra novidade é a identificação biométrica, que será usada em cerca de 60 municípios brasileiros por pelo menos um milhão de eleitores. É a tecnologia a serviço da democracia. Na hora de votar, leve a cola com a ordem, o nome e o número de seus candidatos. Nestas eleições, você votará primeiro para deputado estadual. Digite os cinco números. Confira a foto e o nome. E se estiver tudo certo, aperte Confirma. Depois, votará para deputado federal. Digite os quatro números do seu candidato e confirme. Em seguida, votará duas vezes para escolher dois representantes diferentes para o Senado. Vote em seguida para o governador do seu estado. Por último, o voto para presidente. O eleitor estava acostumado a votar ou com documento ou com o título. Então, aquele eleitor que for desinformado para o dia da votação, ele pode ter algum prejuízo realmente na participação popular. Agora, a justiça eleitoral está se esforçando. Nós vamos fazer plantões nos finais de semana. Muitos tribunais já estão fazendo, conclamando a população a fazer a reimpressão do título, que foi também uma criação da justiça eleitoral para facilitar essa obtenção do título. Escolha bem seus representantes. Veja suas propostas, seu histórico e qual projeto defende. Segurança, de trabalho, educação, casa própria, emprego. Isso é importante. Não se deixar levar por propostas que sejam ilusórias. Então, não esqueça, no dia 3 de outubro, leve documentos e acola com o número de seus candidatos. E ajude a fazer as mudanças que o Brasil precisa.